Estamos conversando sobre gestão, eu estou hoje aqui no estúdio com o Albert Guedes e também o Maurício Schneider. Albert, quando a gente vai falando dessa questão de gestão, é interesse de toda a cadeia que essa gestão lá da fazenda esteja organizada, né? Sem dúvida alguma, Fabélia. A gente tem um viés com uma empresa voltada para a questão de assessoria em propriedades agrícolas e a gente sempre enxergou essa possibilidade de fazer mais com menos. Então foi isso que despertou o nosso interesse quando a gente conheceu esse projeto que a Solubil desempenha hoje aqui no Centro-Oeste. É isso que a gente está vendo hoje em grandes grupos que a gente passou a atender, que aquilo que exatamente o Maurício falou, que você estava comentando, que é o que importa, que é o que sobra. A gente acredita muito em tecnologia, a gente faz parte de processos tecnológicos e tem que fazer muito bem feito, a gente bate muito nessa tecla. Porém, nós temos que enxergar que tem que melhorar a rentabilidade. Nós, como empresas, temos que ter rentabilidade, não é diferente da propriedade rural. Os custos, é tudo muito bonito, mas a gente sabe que o que importa é o quanto sobra, o que ele vai poder investir. Tanto basta ver que os produtores, nos últimos anos, estão investindo pouco em compra de terra, porque o custo é muito alto. A maquinária, ele compra porque tem condição, muitas vezes, de financiamento, mas também é um custo muito alto. Então, ele tem que enxergar essa possibilidade de ter uma rentabilidade melhor. E essa rentabilidade passa por analisar custo e fazer bem feito. A gente fala, a tecnologia é para me produzir altas produtividades. A que custo? A que custo eu vou produzir 80, 90, 100 sacos de soja? Quanto isso pesa no meu bolso? Será que eu prefiro produzir 70, 60 a um custo de 25 ou eu quero produzir 80 a um custo de 50? Existiu uma coisa no meio disso que é risco, a gente sempre bate nessa tecla. Porque a gente depende de vários fatores externos que fogem da alçada do produtor, da equipe técnica. Então, essa é a importância de enxergar e de fazer conta. Quanto ele quer produzir. Ah, mas eu tenho que produzir muito porque o mercado exige, o mercado é crescente, a demanda de grão no mundo de commodities é muito grande, está crescente. Perfeito. Mas, engraçado, quando eu produzo muito, o meu preço despenca. Apesar de que a gente fala de commodities, o mercado é totalmente diferente, não é oferta e demanda. Perfeito, não é oferta e demanda. O engraçado é que quando tem deficiência de produção, o preço aumenta. Não é mesmo oferta e demanda? Não é mesmo oferta e demanda. Não é quando os Estados Unidos quebram com a China lá alguns contratos e que a China está ansiosa por comprar mais e o preço está pagando, que aí não tem nada mais. Descolou totalmente de Chicago, se a gente olhar agora o mercado. Descolou, é prêmio agora. Por que isso? Porque o mercado está faminto. É, e a gente já tem algumas estratégias que a gente já viu várias vezes que a China vai lá, faz uma compra, aí o preço está em alta. Ela vai lá e quebra aquele contrato, pronto, automaticamente lotou de novo o estoque. Aí o preço cai, ela recompra. Exato. E se nós for ver os grandes players hoje no mercado para fornecer insumos, está na mão de Medos e de empresas. E cada vez vai ficar menos, não é, Fabé? Essa é a realidade, eu não estou... A gente depende muito dessas multinacionais. A gente, pulverização é bom e tudo, mas a gente sabe que essa é a realidade, né? A realidade é que nós estamos na mão de Medos e de empresas que estão donas do mercado, que estão botando o preço no que é deles. Não é um produto, não é o trabalho que a gente faz que tem um produto, que tem um custo, que tem uma margem, que tem um preço final. Não, é um produto que tem uma oportunidade no mercado e quanto que o mercado paga. Essa é a conta de margem multinacional. Então, assim, por isso que a gente vem com esse projeto, leva para dentro das propriedades e tenta mostrar que existe sim alternativa. A gente vê grupos fantásticos discutindo isso. Aqui mesmo na região tem um grupo fantástico, o pessoal da sustentabilidade, falando. Vai ter um evento agora no mês de junho, provavelmente seja em Rio Verde. Vocês estiveram em Goiânia junto conosco no ano passado, discutindo alternativas para produzir. É o Fórum da Agricultura Sustentável, o Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável. Brasileiro da Agricultura Sustentável. Então, assim, como que eu produzo de maneira mais sustentável, menos agressiva ao meio ambiente e com custo menor? Tem como? Tem sim. A gente tem feito em muitas propriedades, hoje a gente está entrando em grandes grupos a nível de Brasil e mostrando que tem ferramentas sim para produzir com menor custo, de maneira que... Com eficiência. Com eficiência, mas tem que fazer muito bem feito, tem que ser muito criterioso. O produtor tem que ter esse entendimento. Se ele não tiver esse entendimento que fazer bem feito é importante, é melhor esperar o time certo. Maurício, o Albert colocou agora essa questão aí do fazer bem feito. Fazer no time correto, a coisa tem que ser zelosa. Aí, às vezes, alguém te atarce o nariz e fala, assim, funciona, é só para grande produtor. Procede? Na verdade, assim, a gente tem hoje tecnologia para o grande, para o médio, para o pequeno. De novo, o fazer bem feito, que eu chamo de cultura de excelência, né? O que é cultura de excelência? É você fazer a coisa como tem que ser feita mesmo quando ninguém está olhando, certo? Então, só para a gente ter... Isso é para a nossa vida, não é só para o negócio, para a fazenda, para... O meu salário. Eu peguei o meu salário, eu tenho que ter uma gestão em cima dele. Exato. Se eu ganho 100, não posso fazer compromisso para 120. Hoje, se você pegar o aplicativo do celular do seu banco, ele vai ter um gerenciador financeiro. Ele vai dizer, tudo que entrou nesse exato a quanto você pode classificar. Está ali, é de graça. Agora, é uma prioridade minha fazer isso? Eu vou tirar tempo para fazer isso? A mesma coisa no pequeno produtor. Ele tem a operação dele lá, compra, vende, compra em sumo, paga. Quer dizer, ele não vai conseguir fazer? Ele vai. Hoje, tem diversos aplicativos de graça. É gratuito. Pois é, isso aí também que eu gosto sempre de colocar, porque a gente sabe que os grandes grupos, os grandes produtores têm uma estrutura, fazem os investimentos em TI, em gente capacitada para alimentar um sistema. O pequeno produtor, um chacareiro, que ele vai vender verduras lá na feira. Ele tem condição, então, de ter todo esse controle na palma da mão, através de aplicativos gratuitos. Ah, eu não sei usar o aplicativo. Vai ali no YouTube, coloca o nome do aplicativo e ele vai te dizer como faz. Agora, eu tenho que ter alguém que fique dedicado. Isso aí que pode ser ele mesmo. Porque, sim, o importante, do pequeno agricultor, se você tiver uma pessoa que lança sistematicamente, o ideal seria todo dia. Em meia hora, nem meia hora, 20 minutos, ele faz todos os lançamentos do dia dele. Ele pode ir fazendo, igual você falou, dessa despesa que ele não contabiliza. Ele pode ir fazendo uma anotaçãozinha, chegou no fim do dia, ele vai lá no aplicativo dele e coloca lá. Eu paguei R$2,50 num café, porque é isso que você está falando, não é? Os mínimos detalhes estarem lançados. Aí você vai ter uma visão real. E a palavra é disciplina. Todo dia fazer 15 minutos, 20 minutos de contabilidade pessoal, gerencial, do seu negócio, da sua fazenda, da sua vida, é 20 minutos. Não é uma questão de não ter tempo ou não ter ninguém. E hoje você tem, tanto aplicativos gratuitos que o próprio banco oferece, agora eu posso pegar um aplicativo um pouquinho melhor do trabalhar, que custa R$29,90, R$39,90 por mês. Não é um custo para o pequeno agricultor absurdo. Longe disso, né? E para ele ter ainda um acompanhamento ali, ele vai ter um gestor, né? Tem um gestor que vai demonstrando indicadores. R$30,90 por mês. E aí, no final, dá para ele ver onde é que foi, ele consegue um relatório disso, para ele ver onde é que ele gastou. Se foi no lanchinho, se foi no combustível, se foi... E vamos falar da agricultura em si. Quer dizer, ele vai saber quanto custou verdadeiramente em sacos, o hectare, quanto foi no fungicida, no inseticida, em semente. Quer dizer, ele vai ter, ele vai conseguir enxergar. Por exemplo, ele vai conseguir enxergar que ele perdeu dinheiro com um estoque. Porque isso é outra coisa que os aplicativos, aplicativos simples, eu não estou falando de nada. Pode ser uma planilha Excel. Eu tenho planilha Excel em alguns produtores. Você vai ver, por exemplo, que 5% do meu estoque vence. E eu acabo descartando. Aí você pega 5%, quanto que é o custo disso aí? E multiplica pela tua área. Você vai ver que é muito dinheiro que está sendo perdido. Ou, daqui a pouco, está... Seria aquela situação, às vezes, que ele achou que fez uma boa compra, mas aí a economia que ele tinha feito, às vezes, é aquela situação de pegar um pacote que o vendedor vem oferecer. Perfeito. Ele pegou um pacote de produto, ele não pegou de solução, ele não pegou... Ou ele simplesmente colocou no lugar errado, não viu mais aquele produto, não controla, porque ele não sabe, se você controla o estoque, você sabe, eu tenho que ter 5 litros do defensivo tal. Você vai ter que achar os 5 litros. Se está no canto, eu vou olhar. E aí vem a questão da organização das pequenas coisas. Isso é para o grande e é para o pequeno. Não existe essa divisão. A gestão, ela não está dividida por grande ou por pequeno. A gestão, a gente tem que fazer, como você falou, da nossa vida. E o mercado está selecionando isso de uma maior forma geral. É uma seleção natural. Independente do porte, de propriedade. Quem não tiver, daqui a pouquinho, você vai fazer um investimento. Você achava que podia trocar de caminhonete e não era o momento. Ou muitas vezes você esperou e disse, não, eu não vou trocar de caminhonete. Foi uma opção burra que você poderia ter trocado de caminhonete e abatido todo o seu imposto de renda. Então, é esses detalhes que muitas vezes comprometem no negócio. E tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção. O Brasil é o país com o maior spread bancário do mundo. O que é spread? Não o maior. Um dos três maiores spread bancário é o quanto você empresta o seu dinheiro e o quanto você capta. E aí, mesmo na agricultura. E aí, quando você começa a ver o custo do dinheiro, você não vai administrar isso bem porque tem estoque demais. Ou porque eu me financei demais. Ou porque eu demorei para vender. Isso aí, captar esse dinheiro é muito caro. Eu pagar juros é muito caro. Então, eu tenho que ser eficiente no meu manejo, na minha gestão financeira, no meu fluxo de caixa. Quer dizer, eu sei, o agricultor sabe quanto ele tem para pagar mês a mês, semana por semana, para saber se é o momento de vender ou para saber se é o momento de captar com juros tanto. Muitos não sabem. Ou a maioria não sabe. É, e essa questão da venda aí, está até uma piadinha rolando nos últimos dias, né? Do gênio, da lâmpada. E o produtor pede a saca a 100 reais, no outro ano ele pede para vender, né? É, eu acho que tem que saber quanto quer ganhar, né? A gente, no negócio da gente, a gente tem essa noção. O Maurício ajuda muito, já está há dois anos junto com a gente na Solubil, faz parte do time, para justamente ajudar nessa questão de gestão. Quanto que eu quero ganhar? Quanto eu preciso ganhar realmente para que o meu negócio seja sustentável? O produtor tem que ter essa percepção também, para não fazer bobagem, não achar que, não, se o vizinho vendeu, eu não vendo. Cara, é quanto eu quero ganhar e quanto eu estou tendo de lucro no meu negócio. E qual é a perspectiva? Usar dados para tomar a decisão. A perspectiva é de se sustentar esse preço? Sim ou não? Eu não vou responder aqui. Agora, tem uma perspectiva técnica para o negócio. Sim ou não?